Olá pessoal, tudo bem com vocês? E muita animação, porque hoje é dia de dinâmica, isso mesmo, dinâmica bem fácil, simples pra você dar aí na sua cela, no seu grupo de jovens. Hoje vamos falar sobre novo nascimento, uma dinâmica super edificante, eu tenho certeza que vai falar aí no seu coração, onde você estiver, e que Deus vai te usar pra você ser um canal de bênção pra desenvolver essa dinâmica aí na sua cela, amém? Bom, já vou explicar como é a dinâmica, você vai precisar apenas de dois copos descartados, você já vai entender. Antes eu só vou rodar a vinheta, quero pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, não sai daí, já já eu tô voltando. Roda a vinheta! Bom pessoal, então como eu disse hoje, nós vamos falar sobre novo nascimento, não tem segredo essa dinâmica, também é fácil e simples. Você pode fazer aí na sua cela presencial ou na sua cela online, amém? Bom, então vamos lá, eu vou explicar a dinâmica e em seguida também vou explicar o que você vai precisar pra estar realizando a dinâmica. Então vamos lá, você começa a contar uma história, né, pros participantes da cela. E você começa dizendo, bom pessoal, antes quando vivíamos no mundo, quando nós não conhecemos a Deus, né, Quando não conhecemos o que é ter uma vida com o Senhor, aparentemente estamos felizes, aparentemente as coisas parecem estar dando certo, aparentemente parece que estamos satisfeitos, mas o que acontece? Acontece que há um vazio dentro dos nossos corações, amém? Nós, a pessoa que não nasceu no evangelho, sabe muito bem o que eu estou falando neste momento. Eu não nasci no evangelho, eu sei o que eu estou falando. Antes, quando eu vivia sem a presença do Senhor, aparentemente estava tudo muito bom, né, é tudo muito bom, aparentemente as coisas estavam caminhando bem, mas por dentro eu sentia um vazio. Por dentro era oco. O que acontece é que essas coisas só é preenchido quem tem a presença do Senhor, porque é a presença de Deus que preenche esse vazio, a gente sabe disso. Mas quando vivemos no mundo, e aí também você pode dar o seu testemunho se você quiser, né, fica aí a critério do líder. Então vamos lá, continuando. Então, quando estamos sem a presença do Senhor, vivendo no mundo, aparentemente estamos satisfeitos, mas esse vazio começa a crescer dentro dos nossos corações, porque, como eu disse, a única coisa que preenche todas essas coisas é a presença do Senhor. Então, o que acontece também é que muitas das vezes nos frustramos, muitas das vezes nos decepcionamos, porque sabemos que a caminhada não é fácil, a jornada é difícil, né, e nos frustramos, nos decepcionamos mediante a situação, mediante os problemas da vida. Aí você para e me pergunta, ah, mas você que está na presença de Deus, você não decepciona? Você não se frustra? Sim, essas coisas acontecem, fazem parte da vida, mas acontece que quando estamos na presença de Deus, todas essas coisas acontecem, mas nós cremos na vitória, nós conseguimos sentir o abraço do Senhor, nós conseguimos sentir que não estamos sozinhos, o que não acontece quando estamos fora da presença de Deus. Quando estamos fora da presença de Deus, essas frustrações, essas decepções, essas coisas nos abalam, nos abalam e a tendência é só nos fazer cair, a tendência é só nos fazer desanimar, porque estamos frustrados, porque não conseguimos enxergar uma luz no final do túnel, nos sentimos totalmente decepcionados, totalmente desanimados, totalmente caídos mediante a situação, mediante os problemas do dia a dia, como eu disse antes. O que acontece, meus irmãos? Muitas das vezes ficamos cheios de cicatrizes, ficamos cheios de marcas, ficamos cheios, sabe? Dessas marcas, por quê? É o que acontece, ficamos, sabe? Totalmente destruídos, abalados, essas coisas nos abalam, nos afetam, cheios de marcas, cheios de cicatrizes, alegria, aparentemente momentânea, tudo nos passa de uma ilusão, porque o vazio transforma as nossas vidas em algo totalmente deprimente. O que acontece? Quando conhecemos a presença do Senhor, mesmo estando com essas marcas, quando conhecemos a presença de Jesus Cristo, quando deixamos o Senhor entrar nas nossas vidas, o que acontece? O Senhor vem e nos cobre totalmente com a sua presença, Ele nos cobre totalmente com o sangue de Jesus Cristo, e essas coisas não vão mais nos abalar. Como eu disse, por mais que temos problemas, porque temos, não tem como falar, ah, eu não tenho, nunca vou ter problema. Não! Quem dera, né? Mas, por mais que temos problemas, quando estamos na presença de Jesus, nós sentimos o fortalecimento do Senhor, nós sentimos o abraço de Deus, nós podemos sentir que não estamos sozinhos, todas essas coisas não vão mais nos abalar, todas essas coisas não vão mais nos fazer cair, podemos até, às vezes, sentir um dia ou outro desanimado, mas, quando olhamos para cima, e lembramos que há um Deus, que entregou o seu único filho, para morrer pelas nossas vidas, por amor das nossas vidas, por nos justificar, amém? Essas coisas, todas as situações maus do dia a dia, não vão mais nos atingir, porque temos o sangue de Jesus Cristo coberto nas nossas vidas. Temos o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, amém? E assim é o novo nascimento. Aceite agora o Senhor Jesus na sua vida, como o único e suficiente Salvador. Deixe o Senhor entrar na sua vida, aí onde você estiver neste momento, amém? E você vai sentir poderosamente a presença do Senhor te envolvendo, te fortalecendo, te enchendo, te sustentando aí, aonde você estiver. Deixe o Senhor entrar na sua vida neste momento, se ainda você não entregou a sua vida para Jesus. Como eu disse, problemas vamos ter, vamos ter momentos difíceis, vamos ter, mas você vai ver a diferença de como é passar por todas essas coisas com a presença de Deus e sem a presença do Senhor. Eu te garanto que com a presença do Senhor, você vai se sentir fortalecida, você vai sentir o cuidado de Deus aí onde você estiver, amém? Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Ele não desampara os seus. Meu pai, se deixar, eu fico falando aqui muito tempo, esse vídeo fica enorme, porque é um assunto que eu amo falar, amém? Porque não há algo mais grandioso, mais poderoso, do que podermos deixar do Senhor entrar nas nossas vidas. Glória a Deus. Lê com eles o que está escrito lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte, acompanha a leitura comigo, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Então eis que tudo se fez novo, meu irmão, minha irmã. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Glória a Deus. Também lê com eles o que está escrito, se você quiser, para completar. Também o que está escrito lá em João, João 1, João capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz o seguinte, acompanha comigo, diz assim, também, olha bem, poderoso demais, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. somos nova criatura, somos filhos de Deus, temos um novo nascimento, glória a Deus. E é isso, gente, é isso, fica a dinâmica aí, espero ter ajudado, dá aí na sua cela, depois coloca aqui nos comentários, como foi, amém? Deixe seu like, se inscreva no canal, me ajude compartilhando os vídeos, muito obrigada pela sua presença, e participação aqui no canal, um grande beijo, xalão!